Coitada, coitadinha da galinha d'angola Não anda ultimamente regulando da bola Coitada, coitadinha da galinha d'angola Não anda ultimamente regulando da bola Ela vende confusão e compra briga Gosta muito de fofoca e adora intriga Fala tanto que parece que engoliu uma matraca E vive reclamando que está fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Coitada coitadinha da galinha da Angola Não ando ultimamente regulando da bola Coitada coitadinha da galinha da Angola Não ando ultimamente regulando da bola Come tanto até ter dor de barriga Ela é uma bagunceira de uma figa Quando choca, cocoroca, come milho e come caca E vive reclamando que está fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca 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 Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca